Será que a comunicação é tão crucial mesmo para o meu negócio, para a minha empresa prosperar? Primeiro, quando a gente pensa na Apple, qual que é o primeiro nome que vem à mente de vocês? Steve Jobs? Mas por que ninguém falou de Steve Wozniak, sócio e co-fundador da Apple? Ah, Tati, eu não sei se ele é tão relevante, será? Existem alguns estudos que mostram que ele é o grande gênio por trás da execução da Apple. Steve Jobs nem era programador, fundou uma empresa na área de tecnologia. Ele não sabia programar. Quando a gente vê alguns relatos e biografias acerca de Steve Jobs, ele não era considerado um excelente líder. Como que uma pessoa que não era um bom líder construiu um verdadeiro império que é a Apple? Todas as habilidades de Steve Jobs se concentram muito em cada comunicação dela. Inclusive, quando ele ia fazer conferências para apresentar os novos equipamentos, os novos aparelhos que ele tinha criado. Então, assim, ah, criei um novo iPhone. Dava fila de espera querendo ouvir Steve Jobs vender iPhone. Imagina você na sua empresa querendo vender o seu produto ou serviço e dando uma fila de espera, pessoas disputando para ouvir você vender e fila de espera para comprar. Então, tudo isso se deve à comunicação.